É extremamente honroso a gente trabalhar na defesa da profissão, no aperfeiçoamento da profissão, enfim, acho que cada um de nós devia dedicar uma pequena parte do seu tempo para isso, seja no CAL, seja no IAB, no sindicato, nas associações, é muito honroso isso, e acho que é o que faz progredir a profissão, qualquer profissão, todos sabem que toma tempo. No caso do CAL, tem esse problema de envolver recursos públicos e obrigações que têm que ser cumpridos, mas é extremamente honroso, eu acho, sabe, eu sei bem o que eu passei nesse período aí todo, mas me sinto assim, assim, puxa vida, olha que eu tive muitas sortes na minha vida como arquiteto. Fui amigo do Greff, fiz um projeto para ele, fui contratado por ele para fazer um projeto de arquitetura para ele, para o Greff, eu falei, você está me gozando. Ele disse, não, agora eu só escrevo, só escrevo. Então, trabalhei com o Lúcio Costa, fiquei amigo dele, trabalhei com o Oscar Niemeyer, fiquei amigo dele, e 40 anos eu trabalhei com o Lelé, e até hoje, que ainda tenho três projetos dele que estão na minha mão, três anteprojetos dele, que estão na minha mão. Quer dizer, tive todas as sortes na minha vida, e acho que até me ajudaram, quer dizer, a convivência com o Lúcio Costa, com o Oscar, com o Lelé, os desafios que o Lelé me colocou a vida inteira, sabe, para dizer, Haroldo, temos que fazer um posto de saúde de 1.400 metros quadrados em um mês. Um mês para fazer o projeto, ele disse, não, um mês para fazer o projeto e a obra. Você acha que dá? Ele, dá. Então, tá, então vamos fazer. E fizemos. E fizemos, quer dizer, já precedeu, acho, esse desafio que nós enfrentamos. Então, eu tive todas as sortes da minha vida, na minha formação profissional, e jamais imaginei que eu chegaria presidente do IAB, jamais imaginei que eu chegaria um dia a ter o conselho e ser presidente desse conselho, o primeiro presidente, quer dizer, são honras que eu sei que não mereço, mas eu me esforcei a beça, viu, e vale a pena, viu, realmente eu peço que cada um de vocês, todos nós, dediquemos uma pequena parte do nosso tempo, da nossa vida profissional, à profissão, ao aperfeiçoamento da profissão. Isso não foi um conselho que nos foi dado de presente, foi conquistado, custou muito, muito esforço, né, muita gente batalhando por isso, e é uma organização que tem um papel relevante hoje na sociedade, reconhecida nos estados, reconhecida nacionalmente, e tem essas características todas que o Haroldo falou. Então, essa diversidade, ela é muito importante, porque lá no conselho vão ser feitos julgamentos éticos, e muitas vezes, o viés de uma categoria, de um determinado campo profissional, pode limitar a percepção do que é um problema, do que é uma determinada condição. Obrigada.